Nos tempos do Império, para se fazer uma grande festa era preciso chamar arquitetos e decoradores. No casamento da então arquiduquesa Leopoldina com Dom Pedro I, por exemplo, eles projetaram arcos do triunfo, monumentos de origem romana que serviam para dar passagem aos vitoriosos. Grandjean de Montigny e Jean-Baptiste de Bré trouxeram essa experiência da corte parisiense para os trópicos, com a chamada arquitetura de festa. Essas são as primeiras obras que o comércio, os comerciantes, encomendam para Debré e para Grandjean de Montigny. É interessante justamente esse fato que no início eles são contratados pelos comerciantes que constrói essa arquitetura efêmera em agradecimento especialmente para o monarca, que é o Dom João, que fez a abertura dos portos. A arquitetura de festa foi um dos temas tratados no colóquio Lugares e Memórias da Missão Francesa. O evento fez parte das comemorações do bicentenário da Expedição Artística, que desembarcou no Brasil no início do século XX. Um dos integrantes da missão era o arquiteto Grandjean de Montigny, que projetou a casa onde morou na Gávea e onde hoje funciona o Museu Universitário da PUC-Rio. A universidade tem uma responsabilidade enorme em preservar o solar, que é um patrimônio arquitetônico e artístico a nível nacional. Retratista oficial da corte, Debré veio junto com Grandjean e por aqui ficou até 1831. Debré reuniu um extenso trabalho em três volumes, da viagem pitoresca histórica ao Brasil. As obras de Debré somente voltaram ao país 100 anos depois da partida do gravurista. O empresário Raimundo de Castro Maia comprou mais de 500 esboços e aquarelas do artista francês. Foi Castro Maia quem difundiu a obra de Debré no Brasil. A obra de Debré está profundamente ligada à história própria do Brasil. O olhar do francês sobre essas imagens é um olhar que vira facilmente exótico, por desconhecer a própria história do Brasil. Para Vera Lencar, Castro Maia foi um grande incentivador da arte moderna. Segundo ela, já não se fazem mais colecionadores como ele. A casa do empresário na Chácara do Céu foi toda preservada e funciona como um museu. Eu acho que ele foi um mecenas como o próprio nome indica. Quer dizer, um homem que colecionou, sempre quis repartir. E não só ele colecionou, como ele depois devolveu a coleção dele para a União. Porque ele fez uma fundação que depois foi incorporada ao governo federal, que nós hoje pertencemos ao Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura. Então ele não só colecionou, como ele compartilhou e deixou para a nação. Quer dizer, isso eu acho que é uma lição incrível. Durante o encontro na PUC-Rio, foi lançado o filme Castro Maia, Carioca da Perfeição, do documentarista Silvio Tendler. Nele, o cineasta resgatou imagens da vida do mecenas, que se mostrou um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro e incentivador da arte e cultura brasileira. O que eu mais guardo dele é a generosidade, é a qualidade de vida, o bom gosto, o investimento em arte. E é um investimento generoso, é o investimento do colecionador que faz pela qualidade da obra e não para fazer fortuna. O filme teve como base a pesquisa de Tatiana Siciliano, sobre a coleção Debré, no Museu Chácara do Céu. Um grande aprendizado para quem faz pesquisa é pensar não com o olhar do pesquisador e pensar o que pode ser interessante para as outras pessoas poderem ver. Bom vivant e festeiro é, acima de tudo, uma figura pública. Suas recepções contam com a presença de presidentes como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, além dos príncipes imperiais japoneses Akihito e a princesa Michiko. Música